Hoje aqui no estúdio a gente vai falar sobre o direito do consumidor quando encontra algum produto vencido. Ao meu lado está a Daniele Avelar, que é coordenadora do PROCON, a Mariana. Tudo bom, Daniele? Tudo bem. O que a pessoa deve fazer quando ela vê algum produto vencido? Primeiramente, agradecer a participação aqui hoje, é um prazer imenso estar aqui. E com relação ao produto vencido, primeira providência que a gente tem que tomar, se for no caso de gêneros alimentícios ou produtos orgânicos e que tem a ver com a saúde pública, é comunicar a vigilância sanitária, certo? Após esse primeiro passo, o consumidor, se desejar, ele também pode atuar como um fiscal, né? Que é indo até a gerência e comunicando o fato para que eles tomem a providência de retirar o produto de circulação. Se ele ainda assim quiser, ele pode procurar o PROCON da sua cidade para que o PROCON tome todas as medidas cabíveis, inclusive, se for o caso, vai acionar o Ministério Público para que seja feita uma investigação com relação a esse fornecedor para que a gente possa apurar se está ocorrendo um crime contra a relação de consumo ou até mesmo um crime contra a saúde pública, é quando essa conduta, ela é uma conduta, né, de má fé ou uma conduta reiterada. É preciso observar isso em todos os casos. E se ele leva o produto para casa? Se ele levar o produto para casa e não tiver ainda consumido o produto, não tiver ocorrido nenhum dano, em posse da nota fiscal do produto, ele pode procurar o estabelecimento e exigir a troca do produto ou a devolução do dinheiro que ele pagou. Isso aí é o primeiro passo. Agora, em caso dele já ter consumido e ter passado por alguma indisposição, ele pode procurar um serviço de saúde, pegar um laudo do fato ocorrido, né, em posse disso, se ele desejar, ele pode procurar a justiça para exigir um dano moral. Mas sempre tem que ter a nota fiscal, é importante isso. Sempre tem que ter a nota fiscal, né, se ele tiver a embalagem com data da validade, com garantia, né, ainda não aberta, né, que mostra às vezes um selo do estabelecimento, também ajuda como prova, foto ajuda como prova, foto do produto na prateleira com a etiqueta ali, né, do valor e da data da validade também ajuda como prova. Tudo isso é instrumento probatório. E o estabelecimento também, ele tem que informar que a data de validade está perto no produto? É dever, né, do estabelecimento, ele deixar claro, né, sempre as informações do produto, elas têm que ser claras e precisas com relação a essa questão da validade. Não dá para colocar na prateleira um produto que está perto do vencimento, sem alertar aos consumidores que está ocorrendo esse risco, sabe? É dever, sim, essa informação clara e precisa, inclusive com relação a essa proximidade, porque aí o consumidor vai ser alertado, vai verificar se aquele prazo é um prazo útil para que ele adquira o produto e faça uso, evitando que ele venha a ter problemas depois. E se o estabelecimento se recusar a fazer a troca? Se o estabelecimento se recusar a fazer a troca, aí com certeza que o primeiro passo é entrar em contato com o PROCON para que seja aberta uma reclamação, para que o PROCON instaure um processo administrativo contra esse fornecedor, para que no futuro, diante da finalização desse processo, esse fornecedor seja punido com a sanção de multa, porque ele não pode se recusar, por quê? Porque seria um crime totalmente caracterizado contra a relação de consumo. Esse crime está previsto aonde? No Código de Defesa do Consumidor. Então a gente não pode, de forma alguma, se recusar, não pode nem comercializar o alimento vencido, já começa por aí, quanto mais recusar a troca do alimento vencido que foi comprado naquele fornecedor. Tá certo. Daniela, muito obrigada pela participação. Obrigada. Obrigada.